Você provavelmente já encontrou um bug em algum jogo, mas já imaginou se você encontrasse um bug na vida real? Como se você estivesse em um jogo, você encontra um bug na vida real e se aproxima dele. E ao se aproximar desse bug, você fosse parar em um lugar totalmente diferente, um erro no mundo. Um lugar secreto que só é possível acessar através do bug aqui no nosso planeta Terra. Estamos falando das backrooms. Exatamente, Robin. A gente está aqui no Roblox e não é brincadeira. Entramos diretamente na backroom, Robin. Isso aqui é terrível. Se você dá uma olhada, é um lugar um pouco assustador, só um pouco. É muito assustador para falar a verdade. Esse lugar em que eu e o Beto estamos é conhecido como backroom. É o bug do planeta Terra. Entramos em um lugar onde tem várias paredes e a gente pode tentar andar aqui sem parar. Vai parecer que a gente está voltando sempre no mesmo lugar, andando em círculos. Aqui o nosso objetivo é encontrar a saída e sair desse lugar assustador. Voltar para o planeta Terra, sair desse bug. Só que tem uma coisa que infelizmente aconteceu com você. Você perdeu o rosto? Eu não pedi, Beto, meu cabelo. Deixa eu dar uma olhada. Que roupa é essa? Eu não lembro de você usar essa roupa, não. Você acha que não era careca? Tinha dois olhos, uma boca, um nariz. Você está exatamente igual. É que você não consegue ver seu personagem. Está todo mundo igual aqui nesse mundo. É, então a coisa está complicada. A gente vai ter que achar a saída. É a única forma para voltar para o mundo real, Robin. A gente precisa sair desse lugar. E cada vez que a gente vai passando os estágios, vai ficando diferente. Essa sala aqui... É uma sala até que normal. É um pouco assustadora, mas ela é normal. Cada vez vai piorando. Isso aqui parece até um labirinto. Então eu recomendo você pegar um caminho e eu pego o outro. Exato. Eu vou por esse lado e você vai por esse. Antes, Robin, eu tenho uma coisa para falar, cara. Eu estou com um pouco de medo, mas eu tenho que falar uma coisa. Pode falar, é um pouco estranho olhar para o seu boneco sem olho, sem boca, sem nariz. Mas pelo menos tem orelhas. É, eu achei algo até bizarro na sua orelha, Robin. É isso que eu queria falar. Eu acho que você não está preparado para ouvir. Deixa eu ver e ficar parado. Ei, eu estou olhando para a sua orelha e parece normal. Aí, atrás da orelha do Robin tem um botão para você se inscrever. Se inscreve agora no canal e deixa o like. Rapaz, deixa o like, senão eu vou cair para a back room e não vai ter mais vídeo. Deixa o like e se inscreve. Certo, Robin, mas depois dessa coisa bizarra atrás da sua orelha, acho melhor cada um seguir um caminho. Vai por esse que eu vou por esse aqui. Eu estou aqui com alguns personagens, todos eles idênticos a mim, idênticos a você. E esse caminho aqui é sem saída. Não tem nada, é só uma parede. Eu também estou em um lugar sem saída. Eu segui por aqui e não achei nada. Tem outras pessoas que caíram também aqui na back room que estão no bug da vida real. Além de paredes, eu encontrei uma tomada. É a única coisa diferente. Eu vou pegar o caminho que está atrás daquela parede onde está escrito Encontre a Saída. Robin, eu acho que eu voltei para o início ou não? Espera aí, eu não lembro. Eu acho que isso aqui é outra parte. É sério, eu achei a mesma coisa escrita, Encontre a Saída. Mas eu não tenho certeza se eu voltei. Provavelmente você voltou para o início. Deixa eu dar uma olhada. Eu estou ouvindo barulho, calma. Eu juro, Robin, eu estava ouvindo algum barulho estranho. Eu encontrei de novo aquela escrita na parede Encontre a Saída. Mas agora ela está em um lugar diferente. Em um lugar diferente da parede. Será que a gente vai se encontrar aqui? Não sei. Eu estou com um pouco de medo. Eu ouvi alguns passos. Parecia até um gigante. Eu acho que foi o que eu ouvi. Ah, Beto! Beto, você precisa ver isso. Eu acho que essa é a saída. É a saída da back room. Será que eu encontrei? Eu estou vendo um caminho todo escuro. Eu estou vendo a parede, Beto. Tem uma fumaça preta saindo da parede. Meu, espera aí, Robin. Eu estou em um lugar assustador. Aqui vai acabando a luz. Eu estou com medo de ter um monstro aqui dentro. Eu achei uma sala com computador e câmeras. Aqui tem câmeras da back room, Robin. Meu Deus. Eu vou encostar nessa fumaça que está saindo da parede. Cuidado! Eu acho que eu achei a saída. Porque aqui tem saída de emergência. Saída de fogo. Eu achei a saída! Sério? Será que essa é a saída verdadeira que eu estou? Aqui tem câmeras. É como se alguém estivesse de olho nesse lugar. A saída é tipo um portal na parede. É uma fumaça preta. Eu encontrei muito rápido. Eu achei a saída! Eu encostei numa flor e eu fui levado para outro lugar. Meu Deus. Robin, eu acho que a gente não está mais no mesmo lugar. Eu achei a saída por um vaso de planta. Eu encostei no vaso, mas eu acho que foi utilizando a saída de emergência. A saída de incêndio. Eu estou em outra back room agora. Tem várias paredes. E são paredes brancas com uma mancha marrom no meio. Como que é o lugar que você está? Eu estou com uma lanterna. O lugar está totalmente escuro. Eu acho que a gente não está mais no mesmo lugar. O estranho é que aqui onde eu estou faz muito barulho quando eu ando. Eu consigo escutar o barulho dos meus passos bem alto. E parece até os barulhos que a gente estava ouvindo naquela back room. Naquele lugar anterior. Eu acho que cada um de nós pegou um caminho diferente, Robin. Eu estou em outra saída e você está em outra. Essa aqui que eu estou é tudo escuro. Eu tenho uma lanterna de 50 centavos que não ilumina nada. E eu posso ver a minha mão até. Sério, está tudo escuro. Eu estou em um lugar sem saída. Eu não consigo ver uma forma de sair desse lugar. É bizarro. Parece que eu estou dando voltas e voltas. Mas eu estou maluco aqui. Será que eu tenho que encostar na parede? Eu não encontrei nada de diferente aqui nessas paredes. Nem mesmo uma tomada. Eu estou com o mesmo sentimento. Olha, e eu tenho uma coisa. Aqui, Robin, eu também posso correr. Mas eu me canso facilmente. Saída de emergência. Mas parece um buraco. Eu acho que eu encontrei a saída. Mas o que vai acontecer se eu cair aqui? E eu estou agora, até agora, nesse labirinto. Eu não achei a saída daqui, Robin. Será que a gente vai se encontrar? Porque eu fui na saída de incêndio. Eu acho que a gente vai se encontrar. Eu estou com uma lanterna aqui. Tem algumas escritas aqui na parede. Eu não estou vendo nenhuma escrita. Essa é a pior. Eu vim aqui para essa porta. Não consigo retornar. Eu vi que tem outras pessoas que chegaram aqui. Mas escrita na parede eu não achei. Tem gente que perdeu vida aqui. Será que algum monstro atacou? Dá para correr aqui nesse lugar. Então, talvez a gente tenha que fugir de alguma coisa. Acho que eu finalmente estou achando algum caminho. Essa lanterna não ilumina nada, cara. Isso aqui é terrível. Eu estou perdido. Eu acho que eu estou no mesmo lugar. Talvez a gente consiga se encontrar. Sim, vou tentar voltar. Tenta achar a saída. Esse é o principal. Se você achar a saída, talvez a gente se encontre depois, Robin. Por acaso, onde você está? Tem o encanamento todo enferrujado? Eu vou te falar como é exatamente o lugar que eu estou. Tem praticamente as mesmas paredes da primeira parte. E tem algumas luzes amarelas. O que é isso, meu Deus? Meu Deus. Meu, está vindo atrás de mim ainda. Sai. É um monstro, Beto. O que aconteceu aí? Meu Deus, eu quase morri do coração aqui, Robin. Beto, eu tenho uma informação bizarra. Eu encontrei uma folha. Uma pessoa caiu na backroom em 1998, Beto. Robin, eu não sei se você sabe, mas existem histórias que falam que as pessoas que ficam presas na backroom, o fantasma delas vagam por aqui. Quem ficou preso para sempre? Estou aqui num lugar muito estranho. Provavelmente a pessoa que caiu na backroom aqui nos anos 90 tentou voltar para o planeta Terra, tentou se comunicar com as pessoas usando um rádio, um computador aqui, mas pelo visto não funcionou, não funcionou. Aquele momento que eu tomei um susto é que eu ouvi nada mais, nada menos do que uma... Parecia uma pessoa normal, só que não era. Não tinha rosto também, mas estava totalmente diferente de um barulho assustador. Sério, eu ainda não estou bem, ainda não me recuperei. Eu encontrei a sala, mas nem sinal da saída. E agora eu estou com muito medo de encontrar um monstro assim como você. Eu achei um lugar muito estranho, Robin. Eu estava andando e eu achei uma área. Olha só, tem duas luzes amarelas aqui nessa parte, mas... Ah, era só uma parte escura. Isso aqui estava muito estranho, eu jurava que eu tinha achado uma passagem. Era um nada. O barulho está aumentando. Ah, está atrás de mim. Que criatura bizarra é essa? Ah, vai me eliminar. Vai atrás de mim. Eu não consigo correr. Não, está me batendo. Não. Beto, você foi derrotado? Eu fui. O que é isso? Eu não encontrei nenhum monstro, mas eu estou com muito medo. Robin, se prepara, porque eu tenho certeza que no mínimo você vai achar alguma coisa. Ah, está atrás de mim. Eu não consegui. É igualzinho? Era igual, Robin. Parecia o Slenderman. Parecia o Slenderman bate de frente com o monstro e eu voltei aqui no início. Pior que eu acho que logo onde estão os monstros vai ser o lugar que vai ter a saída. Esse é o problema. Como que a gente vai fugir dos monstros? Não dá para correr muito. A lanterna também é terrível. Eu queria muito uma lanterna que preste aqui. O monstro está aqui atacando outras pessoas. Tem várias pessoas aqui nessa parte. Espera, eu estou no mesmo lugar. Eu lembro disso aqui balançando. Aqui eu já vim. Eu já não aguento mais dar voltas. Mesmo que eu possa correr, é impossível eu fugir do monstro. Ele é muito rápido. Tem que falar que tem que parar para carregar a sua estamina para você voltar a correr. Cansa muito rápido aqui. Eu estou ouvindo o monstro. Ele está por perto. Eu tenho certeza. Robin, eu acho que eu achei a saída. Que porta verde é essa? É ali a saída. Eu tenho certeza. Eu achei um lugar com vidro isso aqui. É no mínimo diferente. Meu Deus. Tomara que não tenha nenhum monstro aqui. Eu estou com medo. Eu achei a saída. Está dentro de um vidro, Robin. Eu não encontrei nada diferente. Só túneis e túneis. Eu estou ouvindo barulho. Ai, o que é isso? Eu dei de cara com o monstro. Cuidado, Robin. É sério. Eu acho que eu vou conseguir sair daqui. Eu só preciso achar uma forma de chegar até lá. Maldito. É impossível escapar. É impossível. Está aqui. Aqui fica a saída. Será que por aqui não tem nada? Mas seguindo pelo caminho aqui do lado direito, nada também. Olha para isso. Eu vou pegar outro caminho agora. Eu vou tentar ir por aqui. De frente com o monstro. Estou correndo. Já estou cansado. Não. Ele vai me pegar, cara. Ajustou agora que eu achei a saída. Não. Eu estou vendo uma movimentação. Eu não sei se é uma pessoa. Eu não sei se é um monstro. Cuidado, cuidado. É sério. Está se aproximando. É um monstro. É um monstro. Mas esse monstro é insuportável. Ele está vindo para cá agora. Eu vou ter que me esconder aqui. Pior que eu acho que a gente não está no mesmo lugar. Esse é o pior. O monstro talvez seja o mesmo, mas o lugar eu duvido que seja, Robin. Você falou que achou gana enferrujado. Achou algumas coisas que eu nem vi. Tem um encanamento aqui. É como se eu estivesse no esgoto. E eu reparei que o monstro fica indo de um lado para o outro aqui. É bizarro. Eu tenho que esperar ele passar e tentar avançar. É complicado. Eu estou indo para um lugar que eu não faço a menor ideia. Será que é a parte da saída finalmente? Eu estou aqui de novo na sala com o computador. Eu imaginava que a saída fosse por aqui, mas não, não tem nada. Pior que querendo ou não, a gente precisa de ajuda, Robin. Os outros jogadores servem de isca, querendo ou não, para o monstro. Para você, isso é uma boa. Aqui eu estou sozinho. Só tem eu aqui. Ah, então é complicado. Eu acho que o caminho que você pegou, ninguém foi. Esse lugar aqui... Você foi pego? Ele está logo atrás de mim. Vai me pegar. Quando o monstro vê a gente, é impossível fugir. A gente tem que fazer uma estratégia para não ser visto pelo monstro. Ele fica andando pelos corredores aqui onde eu estou. Eu tenho que desviar dos corredores que ele está andando. Surgiu dois, Robin. Dois monstros. Eu não vou ficar correndo porque eu quero correr só quando o monstro aparecer. Mas isso também não é uma boa estratégia. Porque mesmo que eu corra, eu tenho que parar para carregar de novo e correr mais uma vez. A estamina também acaba muito rápido. A gente corre um pouco e já está cansado. Espero que esse caminho seja o correto. Calma. Eu já estou decorando o caminho já. Eu já estou decorando, Robin. Não sei você. Não, Beto. Eu estou indo aqui na sorte mesmo. Bem aleatório. Pior é que tudo é muito parecido. Você tem que dar um jeito de decorar. Achei a saída. Achei a saída, Robin. Eu achei a saída de incêndio. Eu vou embora desse lugar. Olha só o vidro. Eu não acredito. Eu achei a saída. Eu vou descer. Eu vou descer. Eu vou embora. Espera aí. O degrau está quebrado. Eu caí, mas dá para continuar por aqui. E a saída. Foi. Eu estou indo. Eu ainda estou tentando buscar a saída. Eu vou para a próxima área, acho. Vou para a próxima área. Repara bem no início, Beto. Se você vai encontrar algumas escritas na parede, se você vai encontrar encanamento. Talvez você venha para cá, onde eu estou. Eu estou... Aqui tem um encanamento enferrujado. Na parede tem uma coisa escrita aqui. Pelo jeito eu estou no lugar que você está agora. Eu acho que eu encontrei a saída. Esse é um dos lugares mais difíceis de você conseguir. A porta da saída. Finalmente. Finalmente. Beto, quando você chegar perto, chega perto do monstro. Clica, clica, clica sem parar que ele vai ficar paralisado e aí você vai conseguir fugir. Robin, olha. Seguinte. Eu estou aqui nessa parte e eu acho que você já tinha então passado pelo estágio que eu estava. Eu estava em uma área que parecia muito a primeira sala, só que ela era muito escura. Era igualzinha a primeira sala quase, mas tudo escuro. Fase 3. Eu estou aqui mais uma vez no lugar com muitos encanamentos. Parece muito a área que eu estava antes. E peraí. O que é isso aqui? Será que a gente está... Robin, eu paralisei ele. Paralisa. Eu não posso mais correr, estou sem estamina. Calma, deve ter alguma coisa que vai me tirar daqui. O lugar que você estava era bem estreito, né, Robin? Tudo apertado. O lugar que você estava antes. Sim, agora esse lugar que eu estou aqui é muito bizarro. Eu não faço ideia de como sair. É só um corredor que dá em uma porta. Não tem nenhum monstro, não tem nada. Aqui está bem iluminado. Eu não dependo muito da minha lanterna. É sério, esse lugar aqui é difícil, Robin. Nem sei como você escapou. Eu acho que eu estou no lugar que você estava. Você vai encontrar uma porta, Beto. Uma porta com uma luz verde indicando a saída. Mas eu demorei um pouco para achar. O que é isso? Eu achei uma porta quebrada. Que sala é essa aqui? É, Beto. É nessa sala aí que você vai encontrar uma anotação de 1998. Vai encontrar um computador. É como se alguém tivesse tentado se comunicar com o planeta Terra para sair desse lugar. Sim, ali está marcando. Ainda sem contato. Será que aqui tem algum item que eu possa utilizar? Nada, né? Não, não tem nada, Beto. Aí é o caminho errado. Ah, meu Deus. Por que? Por que que eu dei todo esse caminho? Eu dei tudo isso à toa? Eu sinto que eu nem saí do lugar, Robin. Juro para você. Eu sei que eu saí, mas eu estou sentindo como se eu estivesse ainda no início. Eu sinto que eu não me envolvi quase nada. Esse é o problema da back room. Você fica preso, não consegue achar a saída. Não consegue voltar para o mundo, para o mundo real. Por isso que muitas pessoas ficam presas aqui para sempre. Eu consegui. Eu consegui. Eu acho que eu consegui. Robin, você conseguiu o quê? Teleportando para o final em 5 segundos. Como assim você fez o quê, Robin? Beto, foi do lado. Eu estava no corredor. Mas você ativou o gerador? O que você fez? Eu não entendi nada. Eu ativei só o gerador e eu, de repente, fiz um teletransporte para esse lugar. Você chegou no final? Você escapou da back room? Na verdade, eu estou em uma sala aqui com uma lâmpada balançando e eu não consigo sair daqui. Beto, eu acho que é impossível sair da back room, Beto. Eu não acredito. Para mim, não faz sentido. Mesmo que você consiga achar a saída. Se for para parar desse lugar aqui, não faz sentido. Está muito difícil isso. Eu já achei várias vezes o mesmo lugar, o mesmo, o mesmo. Eu já não aguento mais. Será que acabou o meu tempo? Eu também não sei, porque onde eu estou tem uma anotação na parede. O tempo não espera por ninguém. Robin, eu acho que sim. Porque agora que eu percebi, na tela, tem um tempo rolando aqui. Eu estou com, tipo, 19 minutos preso nesse lugar. É impossível eu sair daqui, Beto. É impossível. Sério, não tem mais o que fazer. Eu estou preso na back room para sempre. Finalmente, eu achei a saída. Eu não acredito. O Robin, ele está preso na back room até agora. Mas eu achei. Eu achei a saída. Eu acho que eu estou sendo perseguido. Eu fiquei dando voltas e voltas e voltas. E eu acho que o segredo era ir atrás dos monstros. Eu tinha muito medo de pegar aqueles caminhos. Achando que eu não ia achar nada. Só que eu estava errado. Aqui está a porta da saída. Vambora. Demorei muito. 19 minutos para sair daqui. E agora eu não sei se eu vou ter um tempo para poder sair da próxima parte. Já que o Robin perdeu a sua vez. Beto, eu fiquei preso para sempre na back room. Meu tempo acabou. O tempo não espera por ninguém. Foi essa a mensagem que eu vi no final. Então, se você não conseguir sair em um determinado período de tempo, você vai ficar preso para sempre junto comigo. Exatamente. Eu tenho 15 minutos para ir embora daqui, Robin. Eu encontrei um gerador de energia. Ativei ele. Eu acho que é até possível encontrar outros geradores. Mas, Beto, não consegui. O pior é que meu tempo acabou bem quando eu vi uma luz no fim do túnel. Literalmente, eu vi uma luz no fim do túnel. Eu pensei que eu ia sair. Mas, acabou para mim. Eu não acredito. Deve ser uma espécie de gerador, então, que eu tenho que ativar. Eu tenho, Robin, exatos 14 minutos para poder sair desse lugar. Agora já está passando. Olha só o que eu encontrei aqui. Eu achei uma luz vermelha nessa parte. Aqui vai ser o lugar que eu tenho que ativar o gerador para sair. Eu tenho pouquíssimo tempo. Eu preciso voltar. Dois geradores, Beto. Desses dois, eu encontrei um. Mas, em nenhum momento, eu vi a porta da saída. Você já encontrou a porta. Mas, e agora? Você tem que encontrar os geradores e depois voltar para a porta. É uma missão praticamente impossível. E você tem 11 minutos para isso. Eu já gastei muito tempo aqui. Uma luz vermelha é a porta de novo? É aqui, o gerador. O gerador. Gerador 2. Sim, conecta isso lá. Pega isso. Vamos lá. Aí, eu conecto aqui. Boa. Conectei. Aí, ativa. Ativa o gerador. No chão. Está no chão o gerador, Beto. Ah, eu tenho que ativar ele aqui. Ativei. Nossa, luz nesse lugar. Ufa. Vamos embora. Tem chance de eu achar o outro. Esse aqui foi o que você achou, Robin? Um gerador 2? Sim. Agora eu não faço ideia, Beto. Não faço ideia de onde está o outro. Vamos tentar achar. Se você achar a porta da entrada, eu acho que eu consigo te levar para o próximo gerador. Será que é aqui, ó? Ah, não. Nada. Eu achei a porta do início, pessoal. Lá longe é a porta de onde eu cheguei. Talvez para cá, nessa direção, tenha alguma coisa. Eu acho que aqui vai estar o outro gerador. Tenho quase certeza. É quase absoluta, Robin. Eu estou confiando em você, mas você tem pouco tempo. Achei um sorriso no meio do nada e achei uma nota. Código. Ah, não importa, meu. Peguei tudo isso à toa. Achei um sorriso pichado na parede. Quem fez isso não estava feliz, não. Achei o outro gerador. Ah, eu não acredito. Eu sou o cara mais fracassado do mundo. Vai, Beto. Vai, Beto. Ativa e tenta achar a saída. Olha só. Ouve a história aí. Vou ter que achar a porta do início. E da porta do início, vou ter que partir para o outro lado. Nossa, se tivesse mais alguns minutos, seria possível. Mas pelo que eu estou vendo, eu acho que você vai ficar aqui junto comigo, Beto. Eu deixei os dois geradores ligados. Quem achar aqui meu esqueleto na back room, tomara que me leve para fora da porta. Acabou o tempo, Robin. Teleportando para o final. Essa foi a maior ilusão de todas. Eu achei que eu tinha escapado, mas não, Beto. Fiquei preso. Esse é o final ruim, Robin. Está explicado. Aqui tem apenas uma luz que fica movendo de um lado para o outro. Acabou para mim. Não consegui escapar da back room. Aqui tem apenas uma luz que fica movendo de um lado para o outro.